Mais uma reportagem que apresenta o envolvimento de mulheres no tráfico de drogas. Desta vez, uma jovem de 23 anos foi presa no Jardim São Fernando. Exatamente, mais um belíssimo trabalho da Polícia Militar, que atendendo uma denúncia anônima através do 190, se deslocou até Rolúcio Pinto, no São Fernando, e lá pôde abordar essa mulher na companhia de um menor, e com ambos foram encontrados crack, dinheiro trocado e cocaína. E ela já tem passagem pela polícia? Já é conhecida no meio ou não? No momento, nós estamos verificando aqui na delegacia se ela já tem alguma passagem. É sabido que o irmão dela era um dos líderes do tráfico lá naquela região, mas está mais ou menos há três anos preso pelo cometimento do homicídio. E agora nós vamos levantar e tentar descobrir se ela já tem alguma outra passagem. Mais uma mulher utilizando um menor nessa questão. Isso já está virando uma causa frequente, né, Marcio? É, aqui em Rolândia, só esse mês, já é a terceira mulher que é pega, né? E a segunda pega na companhia de uma criança. Então agora ela vai responder pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. E quando as mulheres, de repente, estão se utilizando de um menor, de uma criança, elas pensam que vão enganar a polícia, mas os policiais estão de olho, né, Marcio? Exatamente. E mais uma denúncia anônima, né? E pedimos à população que continue nos ajudando, que ligue no 81, no 90 e no 97. Que assim que chegar a informação, os policiais vão se dirigir até o local e fazer a abordagem das pessoas que foram citadas na denúncia. E essa questão de pessoas que às vezes, por, entre aspas, né, deverem alguma coisa, abordam outras pessoas e ameaçam nas ruas. Como é que fica essa questão, Marcio? Pedimos que as pessoas que foram ameaçadas compareçam até a delegacia, né, e realizem um boletim para qualificar como ameaça. E vai ser repassado aos nossos policiais que vão atrás da pessoa que ameaçou e vai ser intimada aqui a delegacia para prestar melhores esclarecimentos. O investigador Márcio Rocha incentiva a população para que não deixe de denunciar através do 190, 197 ou 181. O investigador garante que a parceria entre policiais e população está dando certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.